Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos voltar aqui a falar do assunto que vocês tanto amam, né? Que vocês tanto me pedem perguntas e mais perguntas. Vamos aqui falar de novo sobre o homem italiano. E dessa vez vou aqui contar para você de características da mulher brasileira que vai fazer com que o homem italiano fique mais interessado e manter uma relação mais séria com você, né? Claro que eu vou te dizer que isso não quer dizer que ele vai com certeza querer uma esclarecida com você. Não é uma regra, mas são coisas, diquinhas que vão ajudar muito a você manter o interesse do italiano em relação a você. Tá curiosa? Vem comigo! Primeira dica, meus amores, e essa é super clara, né? É básica. O italiano ama mulheres simpáticas, alegres de bem com a vida e eu acho que é isso que chama mais atenção deles em relação a nós brasileiros, né? Então essa é uma chave grande para você que está querendo conquistar um italiano. A sua alegria, a sua brasilianidade, né? Vamos dizer. O seu ser alegre, né? A pessoa de bem com a vida. Eu acho que isso vai fazer com que o italiano olhe com mais interesse em relação a você, a querer manter uma história mais séria, né? Porque ninguém quer uma pessoa, né? Muxa, uma pessoa triste perto para poder fazer uma família. Então essa é uma característica que o italiano gosta demais na brasileira, até porque a mulher italiana, ela é um pouco mais dentro de um relacionamento, um pouco mais, assim, vamos dizer, enche mais o saco, né? Vamos dizer assim, do italiano, uma mulher um pouco mais pesada. Ela é muito regrada italiana, né? Então eu acho que a brasileira tem que ser mais leve, né? A gente carrega até mesmo aqui na Europa, né? Porque a Europa tende a mudar um pouquinho a brasileira. Mas a gente consegue manter aquele nosso ser leve, né? Aquela nossa alegria de fundo, aquele nosso moro de levar a vida, que eu acho que é clássico do brasileiro. Então eu acho que isso o italiano ama e esse é um ponto muito a favor de nós brasileiras. Então meninas, seja mais alegre, não perca a sua brasilianidade, nem menos aqui no frio, abaixo de zero. A segunda diquinha maravilhosa da vida é você querer aprender a cozinhar pratos italianos, né? Por quê, gente? Aqui, quando a gente acaba de chegar na Itália, a gente tem aquele vício, né? De querer cozinhar só comida brasileira e isso se mantém também ao longo do tempo. E, meus amores, bote aí a certeza que muitos italianos gostam da nossa comida, né? Gostam, assim, daquela comidinha brasileira. Mas muitos também comem porque quer agradar a brasileira. Porque, sinceramente, gente, a maioria dos italianos gosta mesmo da comida deles, da clássica comida italiana. Então ele vai ser o homem mais feliz do mundo e você vai ganhar mais pontos ainda se você quiser aprender a cozinhar italiano. Então aprenda aí alguns pratinhos, alguns mais fáceis, né? Começa devagar, aprende devagarzinho, olha muitos vídeos na internet, né? No YouTube e você vai aprender a cozinhar pratos italianos maravilhosos. Até porque a cozinha italiana é muito fácil, é prática, não é nada difícil. Então você quer ganhar ponto com o italiano, aprende a cozinhar a comida deles que você vai conquistar com certeza esse italiano aí, ó, a partir da barriga. Outra dica, gente, é você ser aquela mulher um pouco mais afetuosa. Não ser grudenta, né? Não ser aquela que tá ali o tempo todo melosa demais. Mas ser mais afetuosa, uma mulher que deve dar mais atenção a ele, escutar mais ele. Os italianos amam ser escutados na relação, né? Mas eles também gostam de uma mulher que deixa aquele destaque, que deixa aquele mistério, né? Que não fique muito aí grudada neles. Você tem que dar aquele espaço também pra ele. Eles gostam de ser mais escutados, eles gostam daquela mulher um pouco mais mãezona, né? É o clássico italiano, né? Eles gostam meio daquela mulher um pouco mais protetora. Então procure ser um pouco mais afetuosa, escutar mais ele, deixar ele fazer mais parte, né? Da sua vida. Porém, não ficar aquela coisa grudenta, muito melosa, né? Manter aquele destaque, aquele equilíbrio. E deixar também manter aquele gosto de mistério pra poder te descobrir um pouco mais. Porém, tente manter esse lado afetuoso, esse lado mais protetor, se querer escutar mais ele. Que o homem italiano ama isso em uma mulher. Outro ponto super a favor, meus amores, é você aceitar a família dele, né? Mesmo que tenha aquela coisa ali que te incomoda, né? Mesmo tendo aquela coisa que tá ali embaixo te incomodando, ao menos no começo da relação, a menos pra você ter aquela certeza de que vai ter algo sério com ele, você não criticar a família dele, gente. Porque pro italiano, a família é tudo. Então, você tá conhecendo o italiano? Você acabou de conhecer a família dele? Você quer que a coisa fique séria? Não critique a família dele, gente. Porque ele já vai colocar ali na cabeça, né? Aquela coisa, aquela vírgula. Perceber que você, né? No futuro pode ser que impeça ele de manter relações com a família dele. Então, logo de começo, quer manter uma coisa séria? Não critique a família dele. Tente no máximo ficar de boa quando você estiver ali dentro da núclea familiar dele. Mantenha sempre aquele destaque. Se você vê que a coisa não tá muito, assim, a seu favor, né? Que você viu aquela coisa, um pouco de preconceito, né? Talvez. Você fique na sua. Mantenha aquele equilíbrio. Não fique, assim, demonstrando muito que você também tá chateada, que você não gostou de alguma coisa. Fique na sua. Vai pouco por vez. Devagar, devagar. Você vai, né? Esclarecendo tudo com ele. Mas, logo de começo, gente, não critique a família dele. Porque o italiano é família. Pra ele, a mãe é tudo. A família é tudo. Irmão, irmã. É muito ligado com a família. Então, não critique logo de primeiro. Impacta a família dele. Quinta e última, meus amores. Nunca pressione o italiano pra que ele faça tudo rápido demais, né? Pra ele manter logo uma relação séria. Pra ele querer logo casar com você. Nunca pressione o homem italiano. Porque isso vai acabar com o psicológico dele. E ele vai acabar desistindo do relacionamento. Então, você quer manter uma relação boa, né? Até chegar nos dados de fato. Tenha paciência. Porque a maioria dos homens italianos, gente, são muito lentos pra poder pegar uma decisão séria, né? Eles ficam ali analisando tudo, né? O contorno das coisas. Ele quer mesmo passar muito tempo ainda com você no relacionamento a dois. E uma vida mais de casal. Ele quer um pouco mais estudar você. Um pouco mais de tempo, né? Então, o italiano, ele é muito lento nisso. Aqui, até se usa ir morar junto por um período. Porque muitos italianos, ele quer mesmo... Ele quer mesmo um pouco estudar a situação. Quer ver se isso vai ser válido mesmo, né? Que ele quer mesmo aquela coisa. Eles precisam daquele tempo. Eles são um pouquinho lentos mesmo. Até tomar aquela decisão. Porque, né, gente? É uma decisão que vai levar eles pra ficar junto com uma pessoa. Vamos dizer aí. Pelo resto da vida. Então, ele tem mesmo que raciocinar sobre certas coisas. E tem muitos também que estão saindo. Pode ser de uma separação. De um relacionamento já pesado no passado. Quando acontece isso, um italiano tem ainda má dificuldade de manter uma relação séria com outra pessoa. Porque ele já passou por uma história que não deu certo. Ele tá ainda se preparando psicologicamente pra ver, né? Se realmente ele pode se entregar. Se ele não quer sofrer. Então, tem muitos italianos que também raciocinam muito sobre isso. Se você tá realmente interessada nele. Pensa bem antes de pressionar ele. Pensa bem antes de dizer aquela frase, né? Que vai deixar ele um pouco mais agoniado aí. Deixa o tempo dizer o que vai dar. Com um italiano, gente, você precisa de paciência. Eles não pegam a decisão assim de um dia pra outro. Mesmo que ele se apaixone por você, né? Mesmo que ele estiver te amando demais. Mas italiano, ele vai sempre dar aquele tempo pra estudar um pouco a mais. E se ele, como eu falei, estiver saindo de uma história já antiga. Vai precisar ainda mais. Esses aí são os mais medrosos. Os mais, assim, cheios de dúvidas. Um pouco, assim, cheios de problema, né? Pra poder entrar em um novo relacionamento. Então, você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Porém, pode ter certeza. Se você tiver paciência e tudo for dar certo, eu acho que o homem italiano, quando ele gosta, quando ele quer mesmo, é um homem pra vida toda, gente. São fiéis, mais do que os brasileiros. Eles gostam da relação de família. Tenta manter a família unida o máximo possível. Então, eu acho que é isso. Você tem que ter paciência. Não pressionar. Não cansar o psicológico dele. Que vai dar tudo certo. É isso, gente. Gostou do videozinho? Não esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra mim. Pra baixo, se não gostou, mas não esqueça de avaliar o vídeo, porque é importante demais pro canal. Se quiser, também, aí, né, me segue lá no Instagram, porque ali eu tô postando sempre algo a mais. Se quiser, também, dá aquela focinha pro canal. Condivide aí com parente, com amigos, né, com outra amiga que também é interessada no homem italiano, nessa cultura. E é isso, meus amores. No mais, agradeço demais. Aquele beijo grande e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho